Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e recentemente eu li uma matéria no site da BBC que relaciona o trabalho remoto, o home office, com a personalidade introvertida. Essa matéria me trouxe muita reflexão e me inspirou a fazer um vídeo sobre isso. E não é a primeira vez que eu abordo esse tema aqui no canal, eu já fiz outros vídeos sobre introversão e eu vou deixar a playlist aqui no card caso você tenha interesse em ver os vídeos mais antigos. Com o início da pandemia, em março de 2020, muitos trabalhadores passaram a desempenhar suas funções diretamente das suas casas. As empresas precisaram melhorar seus servidores para possibilitar acessos simultâneos aos sistemas vindos de fora dos seus escritórios, enquanto os funcionários tiveram que investir em escrivaninhas, cadeiras ergonômicas e computadores que conseguissem dar conta do trabalho. Se para algumas pessoas trabalhar de casa foi um alívio, para outras foi um pesadelo. É muito difícil para uma pessoa extrovertida trabalhar de casa onde todas as interações são feitas através da internet. Como os extrovertidos precisam de muitos estímulos externos para se sentirem bem, o ambiente de trabalho é o lugar perfeito para quem tem esse tipo de personalidade. Ainda que sejam escritórios pequenos, de maneira geral, os ambientes de trabalho oferecem mais estímulos externos do que a casa do funcionário. Por outro lado, muitos introvertidos acham muito melhor trabalhar em um ambiente sem muitas distrações. Como eles funcionam melhor sem muitos estímulos externos, trabalhar em um ambiente sem barulho de pessoas conversando e sem o caos dos ambientes de trabalho convencionais é um verdadeiro paraíso. Momentos de silêncio são essenciais para o introvertido. E eu mesmo como introvertido posso garantir isso. O silêncio serve como um momento de reflexão pessoal acerca das ideias. Sempre que eu vou escrever o roteiro de algum vídeo, de hora em hora eu ando pela casa para refrescar minhas ideias, tomo um banho, um café e me sento na sacada para observar a paisagem. Eu nunca trabalhei em um escritório, mas eu acho que eu teria dificuldade em ficar sozinho em um ambiente com mais pessoas. Eu acredito que essa mudança de ambiente fez com que os funcionários introvertidos se destacassem até mais que os extrovertidos. E esse fenômeno ocorre porque o ambiente de trabalho clássico foi criado por extrovertidos para extrovertidos. Grandes escritórios adotam espaços de conceito aberto para que haja mais interação e troca entre os funcionários. Esse tipo de modelo foi adotado no começo do século passado, baseado no taylorismo, uma metodologia de trabalho criada pelo engenheiro mecânico Frank Taylor e que visava maximizar a eficiência industrial e econômica das fábricas. Essa mudança ocorreu quase simultaneamente à ascensão da cultura da extroversão de Dale Carnegie, que eu já expliquei em um vídeo que eu vou deixar aqui no card. Esse tipo de ambiente de trabalho beneficia bastante indivíduos extrovertidos que se energizam justamente através das suas interações sociais. Quando um extrovertido tem uma ideia, seu instinto inicial é validá-la socialmente. E o ambiente de trabalho com muitas pessoas é perfeito para isso. Em menos de um minuto, um extrovertido alcança a mesa do chefe e do colega para que possam conversar melhor sobre as suas ideias. Por outro lado, o excesso de interação social causa um efeito inverso em indivíduos introvertidos. Eles progressivamente se esgotam ao longo de um dia de trabalho. E além disso, quando um introvertido tem uma nova ideia, a tendência é que não a submeta a uma validação social, pelo menos não imediatamente. Ele prefere pesquisar e analisar bastante a nova ideia antes de conversar sobre ela. E para isso, como eu já falei, o silêncio e a solidão são elementos essenciais. Outro ponto importante é que o extrovertido tem a dominar as reuniões de trabalho presenciais. Para explicar esse fenômeno, eu vou dar um exemplo pessoal. Um dos meus hobbies é jogar jogos de tabuleiros modernos, e dentre eles existem os jogos cooperativos. E um deles, todos os jogadores precisam conter uma pandemia e achar a fórmula da vacina para quatro doenças que assolam o mundo. Apesar do jogo ser muito divertido, muitas pessoas dizem não gostar desse estilo de jogo porque sentem que outros jogadores acabam tomando decisões para eles. Esses jogadores mais dominantes são chamados de alpha players, eles são muito mal vistos dentro da comunidade. E é justamente por essa razão que esse tipo de jogo é usado dentro do contexto empresarial em treinamentos para que os funcionários alpha, geralmente os extrovertidos, aprendam a ouvir e aceitar a ideia dos colegas. Em uma mesa de reunião, por exemplo, os extrovertidos tendem a se comportar de maneira mais dominante. Eles falam mais justamente porque não analisam muito bem aquilo que estão falando, e de certa maneira eles dominam o fluxo de brainstormings. Se presencialmente os extrovertidos possuem vantagens por parecerem mais proativos, no ambiente virtual não é bem assim. O próprio ritmo mais lento da conversa auxilia o introvertido a colocar suas ideias no lugar. Como esses indivíduos são mais analíticos, o timing das reuniões é muito mais propício para que se expressem mais confortavelmente. As próprias ferramentas dos aplicativos podem ser usadas de maneira a auxiliar os introvertidos. Presencialmente o introvertido pode se sentir inibido de interromper e questionar uma pessoa muito dominante, mas no ambiente de trabalho um simples emoji de dúvida pode trazer um questionamento sem muitos esforços. Eles podem mandar arquivos de texto ou mesmo gráficos para sustentarem seus argumentos e ideias, enquanto em uma reunião presencial poderiam ficar inibidos e com receio de se expressarem frente a um extrovertido. E agora eu vou fazer uma pequena interrupção. Se inscreva no canal e ative o sininho para me ajudar na missão de divulgar a saúde mental para as pessoas. Então vamos voltar ao vídeo porque eu tenho um contra-argumento para tudo isso que eu falei. Na minha opinião existem sim muitas vantagens para um introvertido em se trabalhar de casa, mas existem exceções. Introvertidos com filhos pequenos dentro de casa, por exemplo, podem ter mais barulho dentro da própria casa do que em um escritório com salas reservadas. Tudo depende do contexto, mas eu acredito que de maneira geral o trabalho de casa é sim mais apropriado ao introvertido, embora cada caso precise ser analisado de maneira subjetiva. Eu vejo essa nova tendência como uma oportunidade das empresas valorizarem todo tipo de funcionário. Se antes a cultura da extroversão, do carisma, do aperto de mão imperava em reuniões de negócio, os chefes mundo afora agora conseguem compreender melhor o valor de cada funcionário. Compreender a diversidade de personalidade, como cada funcionário é mais produtivo em determinado cenário, é essencial para o bom funcionamento de uma empresa. Imagine, por exemplo, uma peça de teatro. Os extrovertidos são representados pelos atores, diretores, bilheteiros e pelos divulgadores da peça. Os introvertidos são representados pelo pessoal dos bastidores, os figurinistas, engenheiros de som, coreógrafos, cenógrafos e operadores de luzes. Imagina se o diretor da peça exigisse que os figurinistas tivessem as habilidades dos atores e os operadores de luz a dos bilheteiros e assim por diante? É mais ou menos isso que acontece nas empresas atualmente. Os funcionários com personalidade introvertida e habilidade mais analíticas são desvalorizados e erroneamente motivados a se comportarem como os funcionários extrovertidos. Muitas vezes esses funcionários introvertidos são até considerados maus funcionários, não porque não são bons naquilo que fazem, mas porque os seus superiores não souberam valorizá-los de maneira inteligente. Nesse vídeo seu comentário é muito importante. Se você puder contribuir deixando suas experiências de trabalho, a gente vai construir aqui uma seção rica em insights para aqueles que vierem depois. Então, por favor, dê sua opinião e seu relato aí embaixo, cuide bem da sua saúde mental e até o próximo vídeo.